Olá, muito bom dia para você. Feliz sexta-feira e feliz Dia Internacional da Mulher. Vocês que nos têm acompanhado, têm prestigiado, parabéns para cada uma de vocês, que seja um dia abençoado. Nós sabemos que realmente é a mulher que muitas vezes leva a família para a igreja, que é aquela coluna que inicia buscando pela família, pelo casamento, pelo marido. Então, parabéns a todas vocês que realmente têm um papel fundamental dentro da obra de Deus, têm a sua importância fundamental na família, como é importante aquela mulher que é sábia, que constrói, que cativa, que ajuda as pessoas, faz toda a diferença. Aquela mulher que é estável, aquela mulher equilibrada, que realmente coloca palavras, que usa palavras abençoadas, aquele jeito doce de falar, que realmente toca, que realmente penetra naquela pessoa, naquele filho, naquele marido, que realmente tem uma atitude correta, que tem um comportamento que agrada a Deus. E quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, nós realmente somos abençoados, somos favorecidos. Então, parabéns a vocês que têm nos acompanhado, parabéns a todas que têm sido esse alicerce dentro de casa, têm contribuído para que o comportamento correto, o evangelho venha a ser difundido através do exemplo. Então, parabéns àquelas que têm realmente sido esse exemplo, na sua família, na sociedade, onde estão. Parabéns a todas vocês. E também convido que vocês mandem para mais homens, para que estejam nos acompanhando, inscrevendo-se no canal, acompanhando as orações. Então, vocês também que gostam da internet, que gostam de mandar as mensagens, que mulher costuma falar mais, então, evangelize mais, fale mais em nome de Jesus. Tá bom? Então, eu quero ler uma mensagem que vale para todos. para os homens e para as mulheres. Diz assim, sentimentos oscilam. Eles podem levar você de um lado para o outro em fração de segundo. Não age em cima de sentimentos e emoções. Realmente. Muitas vezes nós somos levados de um lado para o outro por conta das emoções. e não adianta nem falar, não, isso é geralmente mulher que tem essa oscilação. Não, qualquer pessoa que não tem uma estrutura espiritual adequada, ela está sujeita a esses desequilíbrios, essa oscilação emocional. E é o que nós temos visto, os sentimentos oscilam. Isso é normal oscilar. Mas o que eu faço com isso? Eu mantenho meu equilíbrio? Às vezes eu estou de bom humor, às vezes acontece alguma coisa, eu fico de mau humor. Mas o que eu transpareço? O que eu faço com isso? Realmente eu sou levado pelas minhas emoções? Olha, elas podem levar você de um lado para o outro em fração de segundo. Não age em cima de sentimentos e emoções. Nós não podemos tomar decisões nem quando nós estamos muito felizes e nem quando nós estamos muito tristes ou irritados. Porque assim nós fazemos coisas que estão fora do equilíbrio. Nós agimos na emoção e isso não pode dar certo. Isso não dá certo. Porque quando nós agimos de maneira oscilante, agimos conforme aquele dia que eu acordei daquela maneira sem um equilíbrio mental, sem a direção de Deus, aquilo tende a dar errado. E Deus não é obrigado a terminar o que Ele não começou. Então precisamos estar atentos a isso, precisamos estar focados em ter um espírito estável, um espírito equilibrado, um espírito determinado, olhando para Deus, não olhando para o outro lado, para trás, para baixo, mas olhando para Deus, focando em Deus, focando em termos dessa mente estável, equilibrada, continuísta, para que nós possamos fazer as escolhas com sabedoria, para que Deus possa nos direcionar, para que nós tenhamos uma atitude inteligente, uma atitude consciente e assim nós termos resultados, onde você realmente vai trilhar um caminho sem deixar rastros, sem ter que regredir, sem ter que voltar na sua palavra, você tem que voltar atrás porque você fez na emoção. Se você faz na emoção, a chance de você ter que recuar, ter que refazer aquilo que você fez, é muito grande. Mas quando nós estamos com esse equilíbrio, na estabilidade, pedindo a sabedoria de Deus, nos orientando pela vontade de Deus, a chance de nós fazermos isso apenas uma vez, é muito grande. Porque nós estamos na obediência, nós estamos buscando essa disciplina emocional. E é isso que nós temos que buscar todos os dias. Não temos um espírito oscilante, não temos emoções que nos comandam, que nos dominam, mas temos Deus que nos direciona, que nos determina para onde devemos seguir, para que nós realmente temos uma fé abençoada, uma vida abençoada, possamos ser exemplo onde estivermos, em nome de Jesus. Então, pense nisso, trabalhe nisso, esteja determinado a não ser uma pessoa instável. Busque a estabilidade do seu espírito, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, novamente. E eu peço que o Senhor venha nos ajudar, nos derramando a Tua graça. Meu Deus, o Senhor tem uma porção diária para as nossas vidas. E que o Senhor venha nos abençoar, que cada um venha tomar posse dessas palavras, venha tomar posse, meu Deus, dessa graça, meu Deus, que o Senhor nos derrama todos os dias, para que nós possamos ter um espírito estável, um espírito correto, meu Deus. Andarmos, meu Deus, numa linha reta, não ficarmos oscilando, meu Deus, através, por meio de emoções, por meio de alegria, ou por meio de tristeza, ou por meio de raiva, meu Deus, por meio de inveja, que nós não vemos tomar as nossas decisões da forma errada, meu Deus. Mas o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos capacitando para tomarmos as atitudes, meu Deus, de acordo com a palavra, de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado, com uma maturidade espiritual, em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa chance, por mais esse despertamento que o Senhor nos deu no dia de hoje. Muito obrigado pelas bênçãos, pelo cuidado, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Lembra você que esse domingo é entrega dos pedidos. Então, envie o seu pedido, envie por cartas, envia pelo e-mail a foto do seu pedido, para que nós possamos separar, para que nós venhamos a queimar, para que nós venhamos a orar, interceder por esses pedidos, para que nós realmente estejamos todos juntos nessa fé, nessa unidade. Então, você que mora distante, você que não tem como vir no dia e deixar o seu xerox, deixar o xerox do seu propósito, esteja criando um meio. Mande por carta, mande pelo e-mail, mas faça a sua parte. Esteja junto conosco, abençoando, esteja junto conosco, orando junto conosco. Não perca suas oportunidades. Vamos terminar esse grande projeto, esse grande propósito, com glórias, com graça, com o favor de Deus, em nome de Jesus. E na semana que vem, nós temos a entrega do azeite, para que nós venhamos a ungir tudo aquilo que nos é importante. Aquela casa, aquela questão da saúde, aquele carro, ungir os familiares, para que nós realmente possamos ungir aquelas pessoas e declarar as bênçãos sobre esses lugares, sobre essas situações, em nome de Jesus. E não paramos, continuamos nesse plantio durante o nosso ano inteiro. Então, você não pode desanimar, você não pode parar. Você tem que continuar trabalhando, lutando, se aperfeiçoando em Deus, em nome de Jesus. Tenha estabilidade, é o que nós acabamos de falar. Seja estável, não termine o propósito e tire férias de Deus. Mas tenha-se continuismo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã. Fique com Deus e até amanhã.